Salve, salve rapaziada, aqui é o Aze Então rapaziada, estamos aqui no Arena Breakout Passando aqui para avisar vocês rapaziada Que hoje, exatamente hoje vai liberar o servidor Para aqueles que foram aprovados E foi muito aprovado, teve muito BR aprovado Estou mal feliz com isso Então hoje é 11 horas, vai liberar o servidor Estou me passando para avisar rapaziada Que eu consegui uma conta, talvez eu faça um sorteio ainda hoje Então se você quiser participar do sorteio, entra no Discord Eu acho até melhor você já estar no Discord do canal Porque o sorteio acontece só para aqueles que já estão mais de uma semana no servidor Então é isso rapaziada, se eu for contar o seu sorteio Eu vou publicar lá, vocês ficam de olho Então rapaziada, nessa atualização que vai vir Na segunda temporada parece que vai vir com otimização Esperamos que sim E a ideia desse vídeo é o seguinte rapaziada Vamos fazer uma play de fall agora Gastar esse loot todo aqui Fazer uma play de fall Da X50 depois De M4 E uma depois de VSS Em um só vídeo Vamos ver se nem consegue Porque falta quase Quase menos de uma hora Para fechar o servidor Aqui é de manhã Vamos ver se Isso dá certo E eu vou puxar toda a sola E jogar ruxando Então vamos lá ver se dá certo Já achou aqui Bora lá Bora lá Vamos ouvir barulho ali Vamos ver os tiros silenciados para cá Aqui na frente Não sei Não sei Rapaziada, cadê esses caras? Opa, vi, vi, já vi, tomara que eles tomem das costas desses caras, nossa parece que é mais de um, nossa é quatro, vamos ver, são eles primeiros que vão morrer. Tem um cara aqui. Tô na perna, lixo pra caralho. Esse é lixo, hein? Os outros vão ruxar eu aqui. Vamos lá, agora saber onde tá os outros caras. Será que eles ouviram esse tiro e ignoraram? É isso mesmo, eles ouviram o tiro e ignoraram. O cara tá pior que eu, viado, matando o player e matando o player não, ignorando o tiro no player. Vamos lá pro hotel então, pra ver se lá nem morre. Eu não assisti, né? Não morra essa porra desse tiro. h! Inquirido! Inquirido! Vamos lá. Ai, pai. A fal tá subindo, mas tá matando. E aí, meu filho. O que você tinha de bom pra nós aqui? Ah, outra fal? Que delícia. Oh! O que? O que? A bilixinha marulhenta aqui, ó. Ela que não vai pegar. E aí, ó. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Que delicinho, ó. É a munição de sangue. Oh, 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 oh. É festa, é festa. Olha que foi. Tô quietinha, vó. Olha, eu morreu um pai aqui, ó. Não morreu na pokebola, não. Morreu. Morreu. O garotinho da M110 morreu na pokebola, rapaziada. E aí, amigo, olha aí que tá de loot, mano. Eu vou ter que deixar tudo. Fala. Aí. Acabou. Quando é pra morrer rápido, morre, né? Matou esse cara lá do outro lado, mano. Ó. As crianças não tá pra brincadeira, não, viu? Não tá pra brincadeira as crianças, véi. Um, pra me ruxar aqui, ó. Tá mutando aqui, ó. Da cara, filha da p***. Oi? É, isso mesmo. Lá está 20 metros, tá? Parece que é outra. Vou ter que ficar amiguinho dele. Agora, eu vou pôr... Com certeza que tenho que se deu assalto... Tem, cara! Puxa, eu já quero a play ali, já dá uma inclinada e mandar. É, quando você quer morrer, você não morre, né? Impressionante. Puxa, puxa, puxa. Vem cá, meu filho. Puxa, puxa. Era você. Ah, você não tá luteando ali. Rascou. Vai, vamos pra lá, vai. Puxa, puxa. 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 Caralho, ele acertou esse tiro, hein? E ele acertou esse tiro Oxa, é igual maluco Ué Esse aí sabe jogar Esse sabe jogar, esse escreve aí A cabecinha dele ali, ó A cabeça, filho Até que jogou bem, viu? Eita, porra Porra de arma extra, viada Poxa, que merda de arma extra fazendo um eco da porra Vamos lá, rapaziada Extrair aqui, ó Vou fazer o seguinte A única coisa que eu vou salvar aqui É o colete Capacete e o... E o fone, né? Então é isso, as armas vão ficar Os pentes também E o hib, né? Certo? Ficar só com isso aqui E a cura A mochila vai embora E a mochila também, né? Vou carregar umas tranqueiras na próxima partida Agora eu vou já assistir 50 nessa próxima Bora lá, rapaziada Onde nós temos aqui, ó Também já assistir 50 A intenção é morrer Ou morrer, entendeu? A menina está mais pesada A única coisa... Olha, a menina está até com fome, mano Esqueci até de comer lá Mas foda-se Puxa os caras aqui, ó Já estou até ruxando o respawn aqui É o respaldo dos caras aqui em cima, mano Embaixo, quer dizer Aí, ó Esse cara não está fraco não, viu? Esse aqui eu acho que me lasquei Vai, cara! Na cara, meu filho Não te estima a estamina, mano Toma Um foi Ah Acabou a bala também Nem vi, mano Mas bem GG Consegui levar um O célebro Ok, bora outra lá Bora agora de... Acho que ele é meia Não, é Vamos de... M4 Vamos lá, rapaziada Agora solo De M4, hein Certo? Minha intenção É a próxima A próxima A fazer A Divesse-se-S E mais uma, tá ligado? Falta menos de uma hora Para terminar Para fechar a beta Vamos ruxar os caras Vamos tentar fazer Essa play aí Estou com bala 1 Na M4 Vou ruxar aqui Para a direita Tchau 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 Tchau